Bom, então eu tô no lugar agora que eu não sei se eu vou ou se eu volto, porque eu tô a um, sei lá, um quilômetro da divina com São Paulo-Minas É, só subida, muito punk, eu devo estar a uns 1100 metros de altitude, mas a estradinha aqui é bem trash e as nuvens começaram a ficar mais escuras Olha o visual Pra lá é Guará, Pilões, sei lá Só que aí tem umas nuvens um pouco mais escuras lá na serra, que se essas nuvens se esmarem de se enxugarem, eu tô ferrado Só que a estradinha, olha o naipe da estradinha A estradinha é quase uma parede, tanto pra subir quanto pra descer Eu não sei o que vai ser pior se vai ser a descida E pra lá Pra lá agora A estradinha continua Tá, continua pra lá a estradinha e tal Se ela cair ela desce, se ela começar a descer E tiver, que tiver muita subida, que eu acho que deve ter pelo menos uns 500 metros de subida lá pra frente Vai ser foda subir E se eu descer agora, e se esmai de voltar lá embaixo, eu tô fodido que eu vou ter que subir de novo Então esse aqui é o ponto decisivo, ou eu vou ou eu volto Mas eu não devo estar muito longe não Tá até um fio de alta tensão lá O precipício pra cá Com o riachozinho lá embaixo, dá pra escutar o barulho dele O lugar que é fantástico E o IPS aqui Não sei se dá pra ver alguma coisa Não dá pra ver nada Mas ele acusa Os dois quilômetros Os dois quilômetros da estrada Tá até um trator lá embaixo Bom Eu acho que eu vou voltar Essa trilha é foda E pra preocupar ainda mais eu tô sozinho Então Se eu passar a perrengue Aí sim vai ser um perrengue Mas o visual aqui é muito doido Ah, tem uma rocha lá Boboleta pra caralho Isso aí